Bora fazer um dueto, eu canto amarelo, você no azul e no vermelho, a gente canta junto, hein? Bora! Vida boa, bris e paz Ir ator é bom demais Você é a razão Não vá dizer que eu não sou Meu amor, por favor No seu colo é o meu abrigo Amém!